Os Maiores Rages da Twitch Portugal 5 Os Maiores Rages da Twitch Portugal Part 5 Este vídeo consiste em vermos os melhores Rages da Twitch Portugal Epa, aquele cabrão é sempre aquele cabrão Aquele cabrão é sempre aquele cabrão Porquê? Porque obviamente é esse cabrão Não podia ser outro, tinha que ser esse E se é esse, é esse Está certo Olha o iPhone, olha o iPhone Parabéns Agora pedes à tua mãe ou ao teu pai para comprar outro, é isso? Parabéns Foda-se o Mental Estou cansado, quer ver? Deixa o teu nome aqui nos comentários que eu irei rever tudo Foda-se Mental, se não sabes jogar, para que que... mano? Nos jogos Estás a ver? É como eu Eu também não sei jogar num jogo Mete uma beca mais alta, já está no máximo, mano Está no máximo o vídeo Como assim está baixo? Espero que goste do vídeo Deixa o like e subscreve Mas que puta, que pariu Estou a merda, pá Estou a fazer cadeira stream, mano? Estou a fazer cadeira stream, mano? Estou a ver Estou a ver Calma, calma, calma Calma, 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 vais partir um dente A wavecam desligou-se A wavecam desligou-se A wavecam desligou-se A wavecam desligou-se E joga outra coisa Aí é de encaixe, ok Essa dá para tirar, ok Pronto, ainda bem Puta que pariu do mapa de mim Merda, pá Esse cara agora já não dá para pôr Esse cara já não dá para pôr Não sei Digo eu Está aí à direita, à direita, atrás Atrás de mim Atrás de mim No escuro, no escuro No escuro No escuro Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Foda-se Matou umas 4 ou 5 moscas O move E segue o jogo Estava ali uma mosca que não morria, caralho Caralho Eu tiro a casa Atom Não tem estilo Não, não, não sei se tens Ah mano, como é que você... Ah mano, como é que você... Tal 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 Estava aqui um bicho Estava a matá-lo Oh Luís, um bicho mas assim Sabes que eles são E o outro estava aí em casa Está bem, está bem Estava aqui um bicho Estava até a matá-lo Agora eu tenho que fazer... Estava aqui um bicho Está aqui um bicho Ah que caralho Puta a sério É que mano, não Eu nunca vou aparecer neste... Vai ser difícil Eu acho que já apareci uma vez Mas foi só um Tipo É muito difícil É muito difícil Eu aparecer num video destes De raids Fazer isto e vai morrer e pronto, GG e perdemos o jogo Então FF! What? The game is free bro! Estamos a ca... What? É muito cedo Calma paix! Foda-se caralho! Puta que pariu caralho! Faz uma merda como deve ser e bota o caralho! Desculpe interromper o vídeo mas tu queres crescer o teu canal do Youtube aqui Se é onde gravei o que eu faço, temos que ter ao meu... Oh Rafael Mix, não vais estar a pôr anúncios agora a meio do vídeo, se faz favor Ainda mais de cursos! De cursos mano! Em 2024 mano! Quase 2025 mano! Ah meu Deus! Esse cara no FUT Champions é horrível, aqui é o... Isso foi ele a carregar o Kamehameha! Tava também... hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihukhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihca cooling Gib aca mechahifiques... Don theo o chefe! 김 chacun... Socstones ai Builder Foda tamo saem H Brazilian Canada Vaipta... E aí, mas como é que não o matou? Estava-lhe a disparar. O gajo não morreu como? Dois gajos a disparar ao gajo? What? Não os tira a bola ninguém! Mano, o que é isto, caralho? E o clipo é antigo do Nicky. Isto é no FIFA 2007, mano. Não os tira a bola ninguém! Mano, o que é isto, caralho? Ah, caralho, o que é isto, mano? O que é isto, meu? Vai, vai, vai. Boa volta, boa volta. Continua, continua, continua. Ai, querem dar tiro sem razão? Ai, meu Deus. Eu acho que isto é massa um bocadinho de string snipe. Toma! Ah, olha o muro. A tática do ninja. A tática do ninja desapareceu do mundo. Oh, que caralho, mano. Ainda tática, mano. Sim, também não te dá para atirar para cima. É inventado, inventado. Foda-se ao Zap. Caralho. O Zap também é burro. Foda-se. Está-se bem, está-se bem, coca. É o máximo, mano. É o máximo, mano. É o máximo, mano. Cabrão, puta. É o cabrão. É o cabrão. Sim, esta puta caralho. Foda-se. Foda-se. Porra, essa foi com delay. Já tinha morrido há 5 segundos. E só depois é que deu rage. A cara nem mudou, mano. A mesma cara com que ele estava a jogar. É a mesma cara que fica no rage. Todo o resto do corpo fez o rage. Mas a cara ficou a mesma tipo... A mesma cara, mano. Que bom. Muito bom. Espera, espera, espera. Foda-se. 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 Ai, que caralho. Ai, pra ser. Então vai, vai lá e vai. Ah mano, é pá, não pode ser. Ah pá, não pode, puto. Foda-se, cara. Que merda. Oh mano, mas é... Eu desisto de tentar explicar. Joga outra, mano. Não vais ganhar 100 paus por ganhares a partida. Ou 1000 pau. Nem um euro vais ganhar por ganhar a partida. Joga outra, mano. Para quê partir as coisas? Para quê? Se fosse jogador profissional eu até consigo entender. Mas... Foda-se, mano. Foda-se. É sempre no CS ou no LOL ou no FIFA ou no Fortnite. É sempre, puto. Puto, o Mikael já faz meme. Já é meme, puto. O Mikael... Ele até põe cara de troll, puto. Ele até põe cara de troll, mano. E começa a fazer música. mexer. O Mikael... Já, dá-lhe um balásio, mata, Cassio... Mata o Mush. Porquê mata o Mush, mano? Não, imagine, eles são os Trismo... Ui! Uf... Puta... Que pariu, mano. Impossivel, mano. O Jamie morreu. Mano, eu fiz uma pergunta, mano. O Jamie morreu. Por que é que perguntei muito? Também vocês estão a dizer merda. O Jamie morreu. Fiz uma pergunta, pá. Qual foi a pergunta que ele me fez? Ele bateu na mesa e deu um salto no jogo. É que ele deu rage depois do jogo ter acabado e estarmos noutra partida. P*** que pariu, mano. Impossível, mano. O Jamie morreu. Mano, eu fiz uma pergunta. Olha a saltar, olha a saltar. É que perguntei muito, mas vocês só dizem merda. Mas vocês só dizem merda. Fiz uma pergunta, pá. Ai, caralho. Aquele cabrão é sempre aquele cabrão. Pois é. É sempre aquele cabrão. É, pá. É sempre o mesmo. Caraças, meu. Olha. Parti esta merda. Opa. Na parede também não... Na parede é complicado, mental. Na parede é um bocadinho pouco complicado. Merda. Na parede é um bocadinho pouco complicado. Na parede é um bocadinho pouco complicado. Na parede é um bocadinho pouco complicado. Chama-se wallbang. Ai sim, banga-me todo. Porque ele não vai dar rage porque morreu. Não é? Banga, banga. Olha aqui, olha aqui o bang. Olha aqui o bang. Olha aqui o bang. Puta de jogo mentiroso do caralho. Está bem, pronto. A parede fura. Mas neste caso o furou foi ele. Ele é que ficou furado. Vai para o caralho. Como é que eu não mato aquela rage? Vai para o caralho. Vai para o caralho também. Vai para o caralho. Não! 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 Não largues o meio. A gente tem montagem na casa na boca, pá. Mano, foda-se. Vai-te a foder, oh Valec. Vá para a puta da tua mãe, pá. Mas é para o caralho de te foda, pá. Mas porquê o que é que ele fez, mano? Vocês só estavam a falar. Porquê que... Ah, porquê largou o meio. Eu já percebi. Ah, porquê largou o meio. Eu já percebi. Ai, que caralho, mano. É isso. Mas o meio, a gente tem montagem na casa na boca, pá. Mano, foda-se. Vai-te a foder, oh Valec. Vai para a puta da tua mãe, pá. Mas é para o caralho de te foda, pá. Não, ó Valec. Tu não estás a ver que a gente precisa de montar de ti na frente? Isto é merda, tá merda. Olha um iPhone, mano. Olha um iPhone, olha um iPhone. Ei, mano. Fiquei preso, mano. Foda já me estou a passar com esta merda, caralho. Se quiseres ser avisado quando siram os outros... É impressionante que todos os streamers batem na mesa e ouve-se sempre um prato, um copo, alguma coisa. Há sempre o prato, os copos, merdas em todas as mesas de todos os streamers. É incrível. Bom vídeo, bom vídeo. Achei engraçado. Achei engraçado. Foi divertido.